Vocês são os últimos quatro solteiros da igreja, por isso que eu decidi fazer essa videochamada com vocês. Eu vou apresentar pra vocês a Jéssica. Ela é um presentinho de Deus. Ela é novata na igreja e ela está afim de um relacionamento sério, ou seja, um casamento. Eu vou colocar ela na videochamada e ela vai contar um pouco da sua história. Enquanto ela for contando a história dela, quem quiser sair da chamada pode sair. Você saindo, isso significa que você não gostou dela. E o último que sobrar na ligação será o homem de Deus que vai se relacionar com ela. Caso fique mais de um na chamada, que eu creio que vai ficar, ela vai poder escolher. Vamos lá então, Jéssica. Eu vou te colocar na tela e você vai começar a contar a sua história. Pronto, já te coloquei na tela. Agora pode começar a contar a sua história. Estamos só escutando. Antes eu era escrava do pecado, eu era escrava dos meus desejos, das minhas vontades falhas. E agora eu sou livre de toda a condenação. Era julgada, mal falada, rejeitada. Minha pureza foi corrompida. Então eu decidi que queria ter experiências novas e eu perdi minha virgindade. Eu comecei a ter uma vida sexualmente ativa. Eu passei a me vestir de forma muito provocante, roupas muito curtas. Eu lembro que se eu não mostrasse tudo, não era atraente pra mim, não era bonito. Mas Jesus, ele cobriu todos os meus pecados e jogou todos eles no mar do esquecimento. Miquelinha, parabéns por ter ficado até o final. Como não tem ninguém pra você disputar, é você que vai casar com ela. Eu tenho uma notícia boa. Ela já tem dois anjinhos de Deus. Eu tenho dois anjinhos de Deus.